Meu Deus, defendei bom, né? Defender é legal, defender é legal Ah, eu vou de... Pô, Inês, vai de... E aí, Inês, eu vou de... Ainda não acabou essa partida aí? O Pedro roubou sua vaga, o Castanha Pedro entrou no teu lugar, mano É, Castanha Cusão, cusão Eu vou sair daqui a pouco Eu não posso comer muito tempo Eu odeio vocês Gente, a gente precisava de um bastião, hein Bastião não, de um... Turbijorno Deixa eu ver, apesar que não Acho que essa comp tá maneira, eu acho que... O Sterinho, e essa Tracer aí, Sterinho, pra defender? Ah, eu mando muito de Tracer, mano Mas em Hanamura, Sterinho Ah, mano, Pedro, o Castanharo, cê não quer jogar, não, mano? É claro que eu quero Não, mano, mando logo, mano Deixa eu jogar o bagulho Eu falei pra chamar o Castanharo, ah, chamo o Pedro Tu já tava atacando debaixo, esses tempos atrás Reven Forget Esse ataque de Bastion Lá de Vibraltaro foi foda Deu certo? Não deu, mano Só tentando que a gente vai... Ah, deu certo, virou um puta Manny legal É verdade Valeu pelo Manny A gente tava gravando A gente tava atacando a Namura O cara ficou debaixo, na lateral da porta de saída Ele pegou o time inteiro Filho da puta Porque tinha um Raihard, sabe, segurando todo mundo Aí a galera ficou ocupada ali E o cara tirou todo mundo Jogada da partida Jogada da partida Foi, foi e foi Caiu, vem Ana, vem Ana A Pharah me jogou pra fora, mano Eu vou morrer Cadê você, Ana? Vem cá, Ana Vem cá, Ana É de novo É de novo É a mesma Mas é a Pharah ali Ah, Pharah? É a mesma Pharah da ultima partida Não, puta Eu pensei que ia colar na parede intact Que merda Onde que ela tá? Eu tô de ult, eu tô de ult Alguém tá chegando bem perto Pedro, recuo um pouco, recuo um pouco Não morre não, morre não que eu tô de ult Peraí Nossa, tá contestado Morre não, morre não Não, não, deixa não, deixa não Deixa não, deixa não Pedro, Pedro, segura, Pedro Ai, não, não Tem 15 de vida, mano Tem 4 Não, não Tem 4 lá 5 Nós vamos pegar o próximo ponto Esquece Tem que armar defesa aqui atrás Tem, vamo Aqui tinha que ter um paixão Pô, esterinha? Essas três são esterinhas Vou matar geral, vai lá Tô de ult Cara, você vai ficar sem tank mesmo, menininho? Ah, nesse ponto aqui? Não sem tank não Nesse ponto aqui a gente treta tudo aqui Ah, deixa eu lutar então Ô, Pedro, peraí, Pedro Deixa eu chutar então Vai, 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 vai Prepara, 3, 2, 1 Vai, Pedro Brilha, querido Brilha Brilha Ih, se fodeu Ah, mãe Mas eu matei ela? Tô andando nela Calma ele, calma ele Tô escurando ele também Troquei pra baixo Vai Tô tentando correr aqui Ih, pediu pra nerfar Cuidado Nossa senha, subiu aqui Morri Faro me levou Me tankaram Me fecharam Já era Ulta isso, velho Ult e ulta Senão GG Que senhora, mano Que aí, gente? Ih, Fertifull Utei, mas não Não, momento deu um soldado pra tirar essa faro aí Olha isso Não, já era, acabou já Caralho Quem que pegou o baixão do desespero ali, ó Pedro, Pedro sempre pega o baixão do desespero, né? Não, eu falei, viu Nesse ponto aqui tinha que ter dano A gente faltou dano ali Ah, meu deus Tá, para, para dele, vô É que pare, ó Agora é a turma É, safada que o cara tá enchendo o saco, mano Quem vai filtrar? Pera aí, precisa de dois tanques, tá certo Ô, esteirinho, agora era de uma meia esteirinho Quer meia? Quem vai atacar de meia? Eu pegaria a meia agora Não precisa, então vambora Ou seja, manda aquelas barreirinhas Mano, passa todo mundo pela direita da porta ali, entendeu? Então vai Tem três tanques, pera aí, tem que tirar um tanque Tem três? Pera aí Troquei Você vai? Então eu vou de porcão Eu não vi qual Então vai lá Não, você que sabe, você é de DIVA, eu vou de Reaper Eu prefiro não, prefiro não Não, não, eu sei, mas É que não tava aparecendo quem é o patinho que tinha escolhido pra mim Ah tá, é que eu não tinha selecionado ele Ó, o negócio é alguém pra derrubar essa Pharah Desse que a Pharah que tá carregando Esse Google Raster ali Não, eu acho que eu vou de... Pou com as armas ofensivas Reaper mesmo Ó, Thanos, pedi de soldado hein Pegar essa Pharah, você aguenta a Pharah? Hein? Você aguenta a Pharah? Se você aguenta a Pharah, a Pharah é GG Não, se você sola a Pharah deles Você pega a Pharah deles De soldado Depende da circunstância Se ela estiver bem paradinha Bem quietinha Beleza Já é suficiente, já me convenceu esse argumento A parede de gelo Ah, mandou errado Sempre o mesmo melee Ah, mandou certo O pessoal não cansa Ah, esse tem baixo Eles avançaram, eles avançaram Eles avançaram Segura Pedrusco Ai, tá de escudão A Pharah lá no fundo Tem um aqui Tomei Nossa, tomei um tiro da Pharah aqui, meu deus Pedro matou um Bora, bora, bora Estou agredindo, galera Ai, cara Mata esse tanque deles Matou dois Já foi Bora, bora, bora Devagarinho Avança, avança Tem que avançar, galera Agora é a hora Ih, tá cruzão A Pharah em cima Tô te curando Foi, 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 foi Tô entrando, tô entrando Tô entrando, tô entrando Tô entrando um ponto Tô sem vida nenhuma Peguei a Pharah, peguei a Pharah Pera, pera, pera Cadê a russa? Cadê a russa? Peguei, peguei a russa Estupe, estupe, velho Boa, boa, morreu, morreu, morreu Boa, boa Peguei um ponto Já peguei um, esse aqui é nóis Esse ponto é, esse ponto é isso Ai, 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 ai Porca não Nossa Chegou? Foi, tchau Massa, vou ter que luchar Agora já vamo luchar galudão pro próximo Daí, já tem todo mundo ult Um, dois, três, e vamo Vai, vamo junto, vamo junto, vamo junto E vai todo mundo pro meio do ponto Pro Iona e o Otakas, a gente morre Beleza Morre lá no meio Morre no meio Calma, Estéreo, calma, Estéreo Calma, Estéreo Calma, Estéreo Calma, Estéreo Ela fugiu, ela passou Opa, tomamos, vamo aí Vamos pro ponto, vamo pro ponto Pedro, cuidar com o vera aí, Pedro Tô puxando, tô puxando Tô puxando, tá puxando Vai, vai acabar aqui o negócio Vou ter que ir pra frente Peguei o solda Ah, fui estu... Ah, os cara também tinham ult Bela ult Boa, morri aqui Morri, morri Para nas costas Relaxa, eu usei todinho Ressutei, bora Boa Peguei a melee, foi Tô de ult, tô de ult também Utei, só por via das dúvidas Vou segurar os cara na base aqui, ó Bora, bora, bora. Entra no ponto, galera, entra no ponto. Entra no ponto, entra no ponto, entra no ponto. Vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí. Segura, 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 segura. Mata, mata. Ah, me matou, mano. Levei a russa, vamo aí, vamo aí, vamo aí. Afara, afara, afara. Foi. Ai, ele... Ah, morri, morri. Não, mas de boa, de boa. A gente quase levou, vai. Levar mais um terço, ó. Seis minutos ainda. Agora eu tô de luxo. Vem recuando, vem recuando, que eu tô te curando. Entra todo mundo junto, eu consigo... Segura, 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 vamos do mundo. Boa, boa. Vamo junto, vamo junto. Tô chegando, tô chegando, calma. Cheguei, cheguei, cheguei. Ah, porra de gancho bubado do caralho. Vai. Meu gancho bugou, gente. Eu matei o lúcio deles. Não matei, não matei. Cê tá puta, tava sendo curado pela outra. Ó, na direita aí, na direita. Tão sem tank, hein. Tão sem tank, só entrar. Tão sem tank, só entrar. Tá faltou um teco pra fara morrer. Entra no ponto, entra no ponto, galera. Todo mundo entra. Tô correndo, tô correndo, tô de ult. Tô correndo, tô de ult. Tô correndo, tô de ult. Morreu o lúcio, morreu o lúcio. Tá pegando, tá pegando. Não, ainda não, ainda não. Como aconteceu, vai, 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 vai. Boa time, caralho. Nossa, que estupro. Agora é torcer pra atacar ou defender. Fomos melhor que eles, não fomos não? Ué, deu menos tempo restante pra gente. Eu entendi. A gente demorou. A gente demorou mais que eles, eles pegaram muito rápido. Ah, é sério isso? Porque a gente vai defender ainda. Não, que bom, que bom. Defender é melhor aqui. Mas depois vai virar o lado de novo. Só vamos tentar fazer uma... Ah, vai virar de novo? Vai, vai. Mudou o esquema, então? Agora não é mais cara coroa. Mudou, mudou. Hoje eu joguei um bagulho de seis rodadas. Nossa senhora. Tudo assim. Ah, tem cara coroa. Vai ficar virando? E aí, peraí. Mais um suporte ou fico de tanque de porcão? O que vocês querem? Fico de tanque, fico de tanque. Não tem mais o bagulho de cara coroa. Não tem ninguém pra matar... Ah, 3k. Não tem ninguém pra matar a Sara, hein? Aí, Patife, 3k tá aqui na live, mano. Oh, ele ainda odeia a gente? Ele odeia. Salve aí, o gordo do tarado. Véio maluco. Aí, tu viu o Patife sendo assaltado, 3k? O que que tu acha disso? Cuidado que esse... Bidioto tá como? Andando muito contigo lá no Rio de Janeiro. Os adversários estão... Gente, cês tão muito avançados, gente. Ah, solei! Solei um! Oh, a Fara. A Fara passou voando. Vem, entra. Vem, entra. Todo mundo aqui. Recuei. Peguei um também. Entra, piranha. Um soldado. Oh, a Lima. Ah, peguei a Fara. Piranha. Caralho. Tem que ganhar essa porra, né? Não, deixa de ganchar essa cara. Olha, se alguém ver a Fara passando ali em cima, me dá um verro. Vai pegar meu escudo, hein? Teninha, tem um arrozinho ali. Nossa, mano. Olha aí o Dalai. Meu Deus. Tão vindo todos, tão vindo todos pelo meio aqui. Ai, errei o gancho no Dalai, caralho. Onde é isso? Boa. Mano, boa. Foi, foi. Escudão deles foi. Escudão deles foi. Belo. Tá me pegando, tá me levando. Morreu, morreu. Morreu a diva, morreu a diva. Tá me levando essa piranha. Fara, passou. Fara, passou. Fara, passou. Tô aqui. Tô com ela aqui. Ah, filha da puta. Ela fugiu de mim de novo. Boa! Ó, o Winston passou, o Winston passou. Tô chegando, tô chegando. O Winston aqui em cima. O Winston aqui em cima. Tá atrás de mim. Ah, ele me dibrou, ele me dibrou. Correndo. Boa. Divi em mim, divi em mim. Tô tentando me curar, calma aí. Morri, morri. Chegou o Winston ou não? Entrou o Zenyatta sozinho. Zenyatta diva lá na... Boa, boa o Yoninha. Ó o Dalai aqui em cima. Junto com dois aqui. Ai, errei o tiro no Lúcio. Ai, meu Deus do céu. Dalai com dois. Não, 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 não. Dalai eu tô, dalai eu tô. Tô com o ult aqui dentro. Se entrar eu ulto. Pera aí. Peguei a Pharah, peguei a Pharah. Ah, pediu pra ter Pharah pra dar... Nossa, você me matou, p... Desculpa, eu tava tentando levar lá pra fora. Pera aí. Foi um pet que eu tô de honrada pra fazer. Peguei. Peguei o Lúcio e ele me matou também. Pera aí. Nossa, mano. Vê que... Deu pra segurar aqui. Deu pra segurar aqui. Fricadão. Os caras tão demorando bastante. Tem cara aí ou... Ai, morri, gente. Tem quantos... Sério aí. Dependendo de quando tiver lá, nem vale a pena. Tem dois, tem dois, tem dois. Dá pra ver ali, ó. Não, mas agora tá todo mundo. Nem vai. Eu e você só não vamos segurar. A gente vai morrer aqui e eles vão dar o push final, velho. Igual a gente fez. Recua. Tenta correr, tenta correr. Só corre pro ponto. Arma defesa aqui atrás, galera. Não morre aqui na frente, não. Ó. Linda. Esse ponto aqui a gente tem que segurar em cima. Pharah em cima. Corre o Pharah. Ainda joguei muito. Aqui anda. Puta. Winston na direita. Aqui, Winston na direita junto com o Jank Red. Eu tô, eu tô, eu tô. Tá puto. Tá puto o macaco. O macaco vai me matar, velho. Tá mesmo. Ele vai me matar também. Fungela aí, Lee. Por favor. Tentando, tentando. Ah, morri pra D.Va. Tô tentando, pegando. Tá, levando tiro e não vi. Pega o Jank Red, mano. Jank Red aí na direita. Caralho. Me resetou. Ih, pegada. Deixa não, deixa não, alguém precisa passar. Não precisa passar. Aiii. Não, não, não. Ah, o Jank tá me travando, velho. Jank morreu, o Jank morreu. Boa, 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 boa. Peguei, peguei Não peguei não, não peguei não Foi o macaco Pelo amor de Deus Foi eu, morreu, morreu Morreu o Lúcio também Vou jogar na esquina aqui Boa, foi linda, foi linda Conseguimos Não sei nem como que eu passei por 3 caras Pra ressaltar Macacão passou, calma Pedro, calma Pedro Fica aqui, de boa, macaco o pessoal segura Vai G, vai G, vai G Nossa, nem vem alguém ali mano Opa, mais um Tô nas costas, tô nas costas deles Pô, moleque Peguei o Lúcio Põe o D.Va Tô lá Tão pegando, tão pegando o ponto aí Esse macaco ele tá me focando Esse macaco é muito burro Ele sempre tá sozinho Melhor pra gente, enquanto ele pular sozinho Junk, junk na direita Junk e faro na direita É a fara da junto mano Ai, não dá Já morreu o Stap Já morreu o Stap Já morreu Já morreu, vai ganhar uma também ela Batei um Junk agora Lavei o Winston, lavei o Winston Boa A fara tem pra ajudar ele Onde, cadê? Tá vindo aí Matei, matei, matei Ah, agora não deu Eu, eu Eu Uta A gente tem Uta Falta, falta Uta 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 aí, Pati Só fica dentro do ponto Porque eu tenho Uta Fica dentro do ponto Vai, 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 vai 30 segundos É nosso Tipo, para derfar do meu lado Eu não consegui não, gente Tava muito lento Boa Não, vem, vem Boa, garoto Fica dentro, fica dentro, fica dentro Fica dentro Tô te curando, Pati Demerou Ah, fara Faro me deu dois bocão Recua, recua um pouquinho Recua um pouquinho Correu, morreu o ZNA Na direita, na parede Na parede, na direita Correu Boa Boa time Boa time Boa time Calma, vamos aí Vai, vai, vai Tem que ganhar atacando Tem que ganhar atacando Caralho Histério otário Ai, se fuder Esse arregaçado tá aí ainda Quem quer Igor 3K Vê se tu consegue entrar no TS, Igor Pra tu ver se não tá banido Por que 2x3? A gente ganhou Quero ver tu entrar aqui e falar essa porra na minha cara Se a gente não te banha aí Ah, eles pegaram um ponto, né Eles pegaram um ponto Aí eles pegaram um ponto Se a gente pegar os dois, fica 4x3 e acaba A gente pegar um só e empata A gente pegar um só e empata Ah, tá, a gente ganhou e empatou Aí eles pegaram um só, tá certo Mistério gostoso E a gente tem 5 minutos e 50 pra pegar É bastante, cara A gente pegar um já de pata Ah, vocês tão entrando na pilha da porra desse careca arregaçado aí, galera O primeiro ponto aqui é pegar um kill, dois kills e já sai alcançado O primeiro ponto aqui é o cavaco Alguém vai entrar pela esquerda ali? Não, não tem ninguém, né? Pra entrar Ah, acho que não Se entrar alguém aí puxa todo mundo pra trás, entendeu? Alguém entrar na área Vocês viram ele correndo atrás de Pokémon? Que ridículo lá em Curitiba Pelo amor de Deus O Igor? O 3K Parecendo um bandido Aí tinha um outro moleque com suporte de GoPro Que era um porra de um pau com prego, mano Caralho Para, 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 para Tomei do Lúcio Puxei o porco deles, levei Cadê o Bastion? Cadê o Bastion? Cadê o Bastion? Tem baixo? Morri, mas fechei não é muito tempo não, né? Morri, mas fechei Peguei mais um, peguei o Lúcio Tá, boa, pegamos Já pegou dois, ó Agora nessa hora a gente tá avançando Então vamos, então vamos, então vamos Ah, então não vamos, então não vamos não, então não vamos não Tá do lado do Cine esse vídeo da punta Pegue o Bastion Pegue o Bastion Vou morrer Vai, 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 vai A Pharah tá quase morrendo Morreu a Pharah Morreu a Pharah, linda, linda Tô procendo ir atrás aí Eu tô te curando, tô te curando Vem, vem, vem Dá dano Puxou o porco pra fora do ponto Vai aonde, ô piranha, vai aonde, ô piranha Morreu, 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 morreu Vamos aí, vamos aí, vamos aí Pegamos, pegamos, pegamos O Lúcio morreu Ó, juntou e vamos direto pro próximo ponto, hein Bora Eu, eu ou é tua? Eu ou é tua? Cadê a tua? Vem, 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 vem Já vamos Vai, 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 vai Aonde, aonde, aonde? Vai aqui, ô baixo aqui Vai direto, vai direto Vai, 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 já foi, já foi Vai, 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 vai Tô quase com o ult, tô quase com o ult Já Pharah, Pharah lá na frente Cadê? Peguei ela Ah, eu não cheiro, eu quase peguei ela Descute, 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 desculpe, desculpe, calma Para, 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 eu tô aqui O T aí também, o T aí também Vamo, 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 vamo Você tem o ult, Pedro? Não, eu morri Não, mas você tem o ult Só o Lúcio Aventa e cinco Vai O Lúcio foi Aí, caraii O macaco, o macaco atrás Pô, vai, matou esse macaco e GG Matou o macaco e GG Não, não dá pra matar ele Puxei o Zenyatta, puxei o Zenyatta, matei o Zenyatta Pô, linda Tô pegando a Pharah Tá vendo a Pharah, vamo aí Tem dois, vai, tem dois Faz a barreira aqui Ah, eu tomei da onde ganhamos Nossa, que escuprão Olha o 3K, tá vendo aí a videoaula, mané? Tá vendo aí? Vendo aí? Caralho E aí, tem espaço pra eu jogar essa porra, caralho? Deixa eu ver, quero até ver Nossa, o time mandou muito bem Ainda bem que a área não tá aqui jogando, senão a gente teria perdido Cala a boca Teria dado um estupro maior ainda Pô, entrei esse computador aqui só pra jogar e você deixa eu jogar Vou entrar mais nessa porra de strike Ai, vou sair dando strike em todos os videos que o Patif tem meu Para Eu não tenho nada a ver com isso Julgo o Pedro aí Coloca o meu time nessa porra agora Julgo o Pedro aí Que? Nada a ver com isso Vocês vão jogar o jogo direto? Eu vou vazar E aí